Dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação do plenário. A presidência retira de pauta por falta de pressupostos regimentais o projeto de lei 4.701 de 2017. Projeto de lei 3.443, 2016, em primeiro turno. Dispõe sobre a desafetação de trechos da rodovia MG 040, que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Brumadinho. Autoria, deputada Ione Pinheiro. Relator, deputado Gustavo Ladares, ausente. Desenvolvindo o relator Adóquio, excelentíssimo senhor deputado... Desenvolvindo o relator, se está em condições de me desaparecer. Tem vossa excelência a palavra. Relatório. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei em Epico dispõe sobre a desafetação dos trechos da rodovia MG 40, que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-la ao município de Brumadinho. A matéria foi publicada no Diário Legislativo em 8 de 4 de 2016 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicações e Obras Públicas e Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. E a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria a este órgão, colegiado, para receber e aparecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º, do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.446, de 2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer? Não havendo quem quer discutir, se há discussão em votação? Os senhores deputados que aprovam, como se encontram? Aprovado. Projeto de lei 3.645, de 2016, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do terço rodovique especifico, autoriza o Poder Executivo, a doá-lo ao município de Funilândia. Autor, deputada Ione Pinheiro. Relator, deputado Gustavo Valadares, ausente. Designado, atorado, deputado, deputado Sargento Rodrigues. Relator, se tem condições de medir o seu parecer. Sim, presidente. Em vossa excelência, a palavra. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei 3.645, de 2016, de autoria da deputada Ione Pinheiro, o Projeto de Lei em Epictos dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Funilândia. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Transporte, Comunicação e Obras Públicas e Administração Pública, para receber parecer nos termos do artigo 88 do Regimento Interno. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao aumento nos termos do artigo 88, combinado com o artigo 102, inciso I, do domencionado, Regimento. Conclusão. Diante de eu expor sua opinião pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.645, de 2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição de Justiça. Este é o parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Não havendo que querer discutir, se há discussão em votação, os senhores deputados que aprovam, mas como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 4.714, de 2017, em primeiro turno. Autoriza o Instituto Estadual de Floresta, EF, adora o município de Pará de Minas, imóvel que especifica retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de Lei nº 4.727, de 2017, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação de bem público, autoriza o poder executivo, adora o município de Dom Joaquim, o trecho que especifica. Autor, deputado Tito Torres, relator, deputado de Seu Ribeiro. Indago, relator, está em condições de me desaparecer. Perfeitamente. Tem a vossa excelência a palavra. Requerimento de indiligência. Excelentinho, senhor presidente da Comissão de Administração Pública. O deputado que ele subscreve, na condição de relator do projeto de lei nº 4.727, de autoria do deputado Tito Torres, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o poder executivo a doar ao município de Dom Joaquim o trecho que especifica. Requer, a vossa excelência, seja a proposição, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, encaminhada à Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, para que se manifeste sobre a matéria. Obrigado, deputado. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam nisso como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 4.769, de 2017, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o poder executivo do ar ao município de Senador Firmino, o trecho que especifica. Autor, deputado Tito Torres, relator, deputado de Seu Ribeiro. Em dado que o relator tem a questão de admitir se o parecer. Perfeitamente. Tenho vossa excelência a palavra. Relatório. De autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei em epíquio dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o poder executivo a doar ao município de Senador Firmino o trecho que especifica. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de Administração Pública, para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça inclui pela juristicidade e constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda nº 1, que apresentou. E a Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, opinou pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria a este órgão, colegiado, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do mencionado Regimento. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.739, 2017, no primeiro turno, com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado. Este é o nosso relatório. Em votação, o parecer. Não havendo quem quer discutir, se a discussão é a votação, os senhores deputados que aprovam mesmo como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 4.740, 2017, em primeiro turno. Dispõe sobre desafetação de bem público, autor de posseira executiva, doar ao município do senador Firmino, o trecho que especifica. Autor, deputado Tito Torres, relator, deputado de Seu Ribeiro, indago o relator, se está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente. Tem vossa excelência a palavra. Relatório. De autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei nº 5 dispõe sobre a desafetação do bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município do senador Firmino o trecho que especifica. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e Administração Pública, para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Em análise, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juricidade e constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda nº 1 que apresentou. e a Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria a este órgão, colegiado, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I, do mencionado Regimento. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.740, 2017, no primeiro turno, com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em votação, parecer. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, inciso a discussão. Em votação. Senhores deputados, que aprovam, mas como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 4.941, 2018, primeiro turno. Retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Segunda fase. Discussão e votação da proposição, expensos e apreciação do plenário. Requerimento 10.413, 2018, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Superior de Defensoria Pública, ESDEP, pela comemoração do primeiro ano de criação da instituição. Autor, deputado, Duarte Becher. Em votação. Requerimento, os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, 10.538, 2018, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providência, com vistas a enviar à Assembleia Legislativa, projeto de lei, que contemple o quadro pessoal da EMATER, visando a liberação, por parte do Tribunal de Contas, do concurso para aprovimento de cargos dessa empresa. Autor, comissão de participação popular. Em votação. Requerimento, os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para apresentação de requerimentos. Primeiro requerimento, senhor presidente. Deputado que subscreve, requer de vossa excelência nos temas regimentais, seja realizada audiência pública da Comissão de Administração Pública, para debater os contornos legais do programa de desligamento incentivado, o PDI, lançado pela Prominas, diante da Lei nº 22.287, de 2016, que autorizou a sua instituição. Nos termos da legislação estadual, a instituição da Prominas dá-se-á por liquidação na forma do inciso 1º do art. 219 da Lei Federal C. 640476, ou por incorporação a Codemig, que também absorveria o respectivo quadro de pessoal. Ou seja, todos os empregados e o público concursado, desde o ano de 2004. Aprovada e certão realizada pela Prominas, conforme o edital nº 001-2004. Seriam realocados na estrutura administrativa da Codemig, sem perda de qualquer direito. Contudo, após nove anos de serviços prestados, com lisura e eficiência, respectivos empregados foram compelidos a aderir ao programa de desligamento voluntário, que sequer observou os procedimentos necessários à sua validade. Este é o primeiro requerimento, senhor presidente. Segundo requerimento. Os deputados, o sargento Rodrigues e o João Leite, os deputados que se subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos regimentais, em consonância com o disposto que dispõe o art. 54, capítulo da Constituição do Estado, seja convocado o senhor Marco Antônio Soares da Cunha Castelo Branco, diretor-presidente do Desenvolvimento de Minas Gerais, Codemig, para que preste informações e esclarecimentos sobre os tópicos a seguir elencados. Aqui segue relação dos tópicos a que elencados, senhor presidente. São os requerimentos a apresentar a vossa excelência. Obrigado, deputado. Primeiramente, o requerimento de audiência pública sobre o PDI da Prominas. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam nesse como se encontram, aprovado. O segundo requerimento é de audiência pública de convocação do excelentíssimo senhor Marco Antônio Soares da Cunha Castelo Branco, presidente da Codemig. Eu já intervendo a apresentação desse requerimento, já contactei com o presidente da Codemig, ele virá aqui na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, para a audiência pública. Então, solicito a vossa excelência que possamos transformar o requerimento de convocação em convite. E se o mesmo não vier aqui na terça-feira, conforme combinado, na quarta-feira nós traremos novamente o requerimento e faremos a sua convocação. Presidente, eu gostaria de pedir, vossa excelência, terça-feira é dia de reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública, vossa excelência, inclusive, é membro, às 9h30h, e já tem uma audiência pública prevista para essa data. Dia terça-feira, me parece que será dia 10 de abril. Pediria, vossa excelência, que pudesse tentar encaixar uma nova data... Pode ser terça-feira ou na quarta. Perfeitamente. Da minha parte, sem problema nenhum. Apenas que não seja na sua data. Eu só preciso de dois, três dias para ele preparar todo o material didático. Considerando a sugestão de vossa excelência, onde se lê, seja convocado, lê-se convidado, nos termos que vossa excelência colocou. Obrigado, deputado. E se o mesmo não comparecer, até a próxima quarta-feira à tarde, nós faremos um requerimento e esse presidente votará favorável à convocação. Em votação, requerimento de audiência pública, convidando o presidente Marco Antônio Castelo Branco. Os senhores deputados que aprovam o requerimento, como convidado, permaneço como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presenças parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ata e, antes de cerrar os trabalhos, eu só quero avisar que eu comunico ainda, daqui a meia hora, e, no máximo, eu comunico todos os quatro deputados presentes, o horário da sessão, como também a sessoria da comissão. E encerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.